E aí meus lindos, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Shelly D E hoje eu vou reagir a Anitta, Girl From Rio Que é a nova música que ela lançou, que fala sobre o Rio de Janeiro, tá? Mas antes, bora beber nossa água Eu ia falar minha água, mas é nossa água, né? Ah, porque eu não sou a única que tem que beber água Então você vai levantar da cadeira e vai beber água, tá? Vai lá beber sua água Quando voltar, vamos aqui reagir a esse clipe junto Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vamos lá A primeira imagem aqui parece bonita, né? Panema, Pan Vou fazer estada aqui no fundo Tá, então esse foi o clipe da Anitta que se chama Girl From Rio Eu vou falar o que eu achei do clipe primeiramente Eu gostei do que ela fez nessa transição, né? Que ela começa com uma coisa antiga e tal Como se fosse o Rio de 1950 E depois ela... Na verdade é a imagem que as pessoas têm, né? Geralmente do Rio Não de agora, mas antigamente, né? Tudo arrumadinho e tal E depois ela mostra como é na verdade, tal Busão Tudo mundo lá jogando futebol, dançando, funk E ela fala We don't fly models Então aparece o povão, né? As pessoas E não simplesmente as modelos que geralmente Aparecem do Brasil, né? Que é aquelas garotinhas magrinhas e tal Os padrões de beleza Que as pessoas do exterior pensam sobre o Brasil Não, são pessoas reais Que é aquela fala na música, né? Que não sei o que e tal Todo tipo de gente Todo tamanho Que eu acho que ela tenta entrar com essa militância, né? Com esse... Como se chama? Quebrando padrões e tal Que o povo adora esse tipo de coisa Enfim, eu gostei dessa parte, né? O clipe eu achei um visual bem bonito Aqui ela tinha um foto de uma família No Pelo Trudir Depois com essa dancinha aí e tal Meu antigo E as tradições são pra dar tipo um destaque, sabe? Um destaque não, mas tipo Uma quebra de padrão Tipo, ah, uma coisa antiga Bem bonitinha e do nada É verdade No meio do povão No Rio É... Com o povo segurando gelo Vendendo biquíni Passando coisa branca Pra descolorir os pelos Pegando marquinha com fita isolante e tal O que ela costuma fazer, né? Então o clipe tá bonitinho e tal É... Achei legalzinho Não é aquela coisa que eu falo Ah, maravilhosa e tal Não achei a história muito comovente e tal É... Achei bonitinho essa parte antiga Embora eu não tenha entendido muito nessa parte Que só tem a Anitta e um monte de homem aqui do lado Acho que ela queria dizer sobre as paixões dela, né? Os aferros que ela já teve Acho que esse foi significado Se não foi, comenta aqui embaixo E, né? Achei o visual bonito Não sei onde é essa praia Nunca fui no Rio E aí o clipe tá um clipe normal, né, gente? Nada de especial Bonitinho e tal Legalzinho Não achei assim nada de especial Porque ela quiser quebrar os padrões Mostrando as pessoas de verdade Não modelos e tal Sobre a música Não achei nada de especial É... Parece como qualquer pop Qualquer pop, assim, né? Qualquer cantor de pop O inglês dela é bom É bom Ela canta bem inglês, né? E... Nada de especial Mas uma música que ela tentou Colocar aquela batida, né? De MPB, né? Mas... Depois ela misturou Com uma batida mais forte E eu acho que o objetivo dela Seria... Falar sobre o Brasil pros lindos, né? Os lindos ouvem música em inglês E ela tinha... Tem como objetivo Que essa música viralize e fora, né? Porém, o que eu tenho a falar É que geralmente as músicas Gringas brasileiras Que viralizam fora, né? Que eu morei lá Passava muita música brasileira Eles querem ouvir Música brasileira Em português Eles querem se sentir no Brasil, entendeu? E essa música É em inglês Tá parecendo como qualquer pop Qualquer pop que você ouve aqui É... Qualquer pop americano E eles querem música brasileira Eles querem se sentir no Brasil Por isso que o Bumbum Tantan Viralizou tanto, né? Porque o Bumbum Tantan É a cara do Brasil Assim, do funk brasileiro Por isso, né? Eles falam lá Vai com o Bumbum Tantan Vem com o Bumbum Tantan Eles colocam lá em alemão Pra sentir essa Ou num baile de favela No Brasil Já essa música Eu entendi a jogada De marketing dela Mas eu acho que Não daria tanto certo Não sei se o objetivo dela Era viralizar como música Ou era só Passar essa mensagem, né? Que... É... O Brasil não é como as pessoas Têm a imagem, né? Que os gringos Têm a imagem no Brasil Fora Não é a mesma coisa Mas é isso A minha opinião foi essa O clipe eu achei Bonitinho Um clipe normal Nada especial Né? Nada especial Pra ser sincera E a música é a mesma coisa, né? Não é tipo Se ela não seria uma música Que eu ouviria É... Pessoalmente Mas não quer dizer Que as pessoas acham bom, né? Só é minha opinião Só é o meu gosto Eu... O meu gosto Eu não curto música Pop assim Eu não gosto muito De música pop assim, entendeu? Tem uma música dela que eu gosto Pop antiga dela que eu gosto Mas... Tipo aí Não seria algo Que me atrai Mas... Pelo visto Agradou muito as pessoas As pessoas gostaram muito Dessa música E é isso, gente Essa foi a minha opinião Sobre o clipe E sobre a música Girl For Real A letra Também achei padrãozinha Mesmo que ela tenha Tentado quebrar os padrões Com a música Eu achei comum Também na arte especial Como quase qualquer outra Música de pop E comenta aqui O que você achou Tá? É... É isso Eu daria Sei lá Que nota eu daria? Ah, eu daria um padrão Uma nota 6 Tipo, 5 Né? Uma música padrãozinha Não é ruim Mas também não é algo Que me agrada Não é bom Pode agradar a outros públicos Mas a mim não E é isso, gente Não esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho, tá? Eu queria falar uma coisa O que eu queria falar? É... Pô, tem um cara Que parece o Freddie Mercury Aqui, véi Eu juro que tem um cara Que parece o Freddie Mercury Cadê esse maluco, véi? Eu juro que tem um cara Que parece o Freddie Mercury Aqui, mano Passou o Freddie Mercury Aqui ele reviveu Pra participar do clipe da Anitta E... Gostei Gostei do... Desse visual aí Antigo e tal Mas não é algo que... Traria a atenção do público Totalmente Não é algo que viralizaria, né? Mas é isso, gente Um beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau